Fala galera, tudo jóia? Eu quero pedir antes de qualquer coisa que vocês se inscrevam de verdade no canal Clique Selvagem e no meu amigo José Maria Mielnick, beleza? Eles que me cederam as imagens. Vamos lá dar uma força no canal dos meus amigos lá, beleza? Eles postam muitos vídeos de animais selvagens, eles têm câmeras de trilha, postam vídeos de onça, de pacas, de queixadas, de todos os animais da fauna, beleza? Muito bacana mesmo o conteúdo, deem uma olhada lá, fechou? Fiquem com o vídeo agora. Fiquem com os animais e injurtei, Fiquem com a fisição e aliás? Coi, você já tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.